Bom dia, boa tarde, boa noite povo amado de Deus, como é que vocês estão? Alex Brotense aí na área galera, hoje mais um livramento de Deus aí, espetacular Deus é fantástico, fiel e não perca a esperança nele, sempre creia Mesmo na dificuldade, o Pai Celestial está com vocês E desde já, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo Alex Brotense, é nóis galera, e ative o sininho de notificações Tchau 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 Obrigado.